Bom dia! Feliz Thanksgiving. Olha o meu estado toda suada. Acabei de fazer uma aula de 45 minutos. Turkey Fun Ride com Alex Toussaint, que é um dos meus instrutores preferidos do peloton. Então, agora vou colocar o sapato. Vou trocar o sapato. O peloton para o sapato normal. O Aaron vai lá em cima fazendo o café da manhã. Então vamos comer. E eu, antes de eu tomar banho e tal, já vou começar, já vou fazer o tempero do peru. Que vocês viram no vídeo de ontem. O peru ficou temperando a noite toda. E agora eu faço aquela manteiga de alho com ervas. Que aí vai para debaixo da pele do peru. E fica mais algumas horas marinando. Tira o meu monitor cardíaco. Fica mais algumas horas marinando até a hora de forno. Fizemos uma... Arrumação mega rápida aqui na cozinha. É só para tirar as coisas de café da manhã e de jantar que souberam de ontem. E agora eu vou começar a temperar o peru. O gravy, que é aquele molhinho para colocar no peru, eu comprei pronto já. Eu comprei do Trader Joe's. De caixinha, que dizem que é muito bom. E esse aqui é gluten-free. Porque a minha cunhada agora, ela, enfim, testou e descobriu que é celíaca. E também temos cranberry sauce. Que eu comprei esse do Trader Joe's. E congelei. E esse aqui é um cranberry orange relish. Então, eu vou deixar aqui na pia, para eles irem descongelando ao longo do dia. Pegar manteiga e começar a minha mistureba. Se vocês ouvirem um barulho estranho, é a máquina de lavar a louça. Mas o tempero do peru, né? A manteiga de alho e ervas. Alho. Muito alho. Eu acho que tem uma cabeça de alho inteira aqui. E aí eu compro ervas frescas. Então, comprei cebolete. E um mix de... Para frango e aves assadas. Você quer ajudar? Bom. E esse mix aqui, que é de... Para assados, como um todo. E esse aqui, outro que depois eu deixo inteiro no coisa de assar. Aí eu gosto de usar para temperar frango e aves como um todo. Eu compro esses pacotinhos de tempero italiano. Na verdade, é para fazer tipo tempero de salada. Mas dá super certo temperando carne e frango. E aí para o sal. Eu vou misturar esse sal de chimichurri. E esse sal para churrasco, para frango brasileiro. E aí vou bater no mini mixer. Junto com a manteiga, que eu já deixei fora da geladeira desde ontem. Para estar em temperatura ambiente. E aí faz uma pasta, né? Uma mistureba. E é isso que coloca embaixo da pele do peru. Que também já está temperando com azeite. Ah, e um pouquinho de azeite também. Que está também já temperando desde ontem de noite. Pronto, mais um pouquinho de... É, porque derreteu. Ontem estava um pouquinho congelado ainda por dentro. Não por fora. O peito, né? A carne ontem já estava bem macia. Mas por dentro estava congelado. Começar então? Você vai me ajudar? Prende o cabelo, tá? A gente vai mostrar. Ah, e a Bela pediu para mostrar a Slidy também. A nossa elfa. E ela veio, ó. Pronta para cozinhar com a gente de avental. E trouxe o seu próprio potinho de misturar, né? Sim. Uh-huh. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É difícil? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tem gente que faz o próprio, né, com carcaça de frango assado, vegetais e tal. Ou então você pode comprar aqueles de cubinho, né, tipo caldo quinoa, na verdade é isso. E aí coloco isso aqui no fundo com o resto das ervas. E aí então a segunda metade do assamento da carne, você pega aquelas basters, né, que é aquele mega conta-gota. E a cada meia hora, assim, mais ou menos, eu vou jogando em cima, que é pra pele não torrar demais e queimar e ficar feia. E manter os caldos, né, assim, a umidade da carne sempre circulando em volta do peru. E dá certíssimo, esse é o truque que eu uso há muitos, muitos anos. E frango assado, peru assado sempre fica uma delícia. E frango assado, peru assado sempre fica uma delícia. Eu nem me dei conta de que horas são já. Daqui a mais ou menos uma meia hora o peru tem que ir pro forno. Mas, ó, tá prontinho. Agora eu vou só terminar de limpar aqui, né, desinfetar a bancada, porque, enfim, carne crua. E vou passar para a mesa. Quero deixar a mesa já pronta, já toda posta. E acabei de lembrar outra coisa que eu esqueci de preparar ontem. A sangria. Esqueci de já deixar o vinho na... assim, junto com as frutas. Foi isso que me lembrou de sair ontem de noite, que vocês viram no final do vlog, para comprar vinhos e bebidas e tal. E cheguei em casa, esqueci de preparar. Então eu vou fazer agora, porque pelo menos ainda, né, fica em infusão por mais algumas horinhas antes da gente começar a bebericar. A Bella e o Aaron estavam embrulhando presentes, porque a tia dele, né, irmã da minha sogra, faz aniversário esse fim de semana. Ela sempre faz aniversário... quer dizer, o aniversário dela é dia 29, que é a segunda-feira. Mas a gente sempre comemora junto com o Thanksgiving, porque sempre cai um pouquinho antes, durante ou depois. Então temos presentes aqui para ela. E a Isabela e o Oliver vão começar a montar os biscoitinhos de Thanksgiving. E aqui é onde eu guardo algumas das nossas decorações para a mesa de Thanksgiving. Então eu vou começar a tirar as coisas daqui, esconder um pouco as coisas de Natal e preparar a mesa. Me ajuda a arrumar a mesa rapidinho? Você quer trocar de roupa primeiro? Ah, trocar a roupa. Trocar de roupa primeiro? Então vamos lá em cima. E depois disso, tá bom. Tchau. 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 Tá bem, senta aqui também, olha. Eu acho que tem quatro... Aham, a Slidy vai ver tudo. Quer abrir a caixa? Eu acho que tem quatro. Quatro mini perus. E aí tem, esses são os Isis. Não vai, quer abrir a caixa ou quer ajuda? Quer ajuda? Ah, cuidado. Vai, abre a caixa. Vem assim, ó. Com um mini granulado em formato de folhinha de outono. E bolinhas. Tem quatro, ó. Esse que é o tamanho. E aí esse é o glacê. Já vem, assim, nessa embalagem. Vamos ver a instrução. Deve ter que amaciar o glacê. Claro. Né? É, acho que não. Dois pra cada um, tá bom? Tá bom. Acho que são todos iguais, né? Vocês escolhem como que vocês querem decorar. Tá bom? Tá bom. E esse é o pratinho das crianças. Tô tentando filmar a mesa, mas o sol, esse é o horário que o sol entra bem aqui. Aí fica tudo estourado. Mas vou colocar depois o pratinho deles aqui. Cuidado! Você quer um? Faz nessa caixinha aqui, ó. Quer fazer aqui dentro? Posso. Tá ficando lindo, Bela. Deixa eu ver o seu também. Já começou a decorar ou você vai só montar? Você tá comendo? Peru vai entrar no forno agora. O forno já aqueceu. A mesa já está quase pronta. Quero deixar assim, pelo menos, né? Sem imposta. Eu não tô conseguindo filmar, porque olha como tá batendo o sol. O vídeo tá ficando muito estourado. Então agora eu vou acender as velas. O quê? O quê? O quê? Deixa eu ver como ficou primeiro, Bela. Espera secar, tá? Depois você monta. Senão o glacê tem que derreter. Tá bom? Deixa assim no cantinho. Deixa eu ver o seu. Olha. Ah, você montou primeiro. Muito bem. Não esquece de limpar a mão no papel, tá? Você não sabe o que eu posso fazer. Não é assim. Você já fez quanto? E só um, olha. Deixa eu ver o seu. Esse que você tá fazendo aqui é o... Esse é o malvado. É o malvado? Mas tá linda a sua decoração. O seu também, olha. Tá muito lindo. Seu cabelo tá meio arrepiado. Tá bom? Tá, finalmente. Quase, quase pronta. Consegui tomar um banho a jato. Secar o cabelo a jato, que é um milagre. Acho que ainda tá meio úmido por baixo, mas... Paciência. Vou só ficar em casa mesmo. Não tem problema. Terminar de me assessorizar. Me arrumar. Minha sogra e irmã dela já chegaram. Cunhada deve estar chegando aí daqui a pouco também. Fazer só uma makezinha. O dia acabou que desandou um pouco, porque a gente acabou tarde. Eu e o... E o Aaron, pra quem assistiu o vlog de ontem, eu e o Aaron ficamos na jacuzzi, na hot tub, conversando, fazendo planos até quase uma hora da manhã. Então, hoje, eu só fui acordar, tipo, quase oito. Que, pra mim, é assim, metade do dia. Porque no dia a dia, né? De segunda a sexta, dias úteis, eu acordo às cinco e quarenta e cinco. Então, quando eu acordo tarde, assim, né? Tipo, sete e meia, parece que metade da minha manhã já acabou. Porque, normalmente, quando chega... Quando eu começo a trabalhar às oito, oito e meia, eu já fiz muitas coisas no meu dia. Então, eu sempre acho que quando eu acordo um pouquinho mais tarde, o meu dia desandou, sabe? Mas, de qualquer maneira, acordei. Aí, tive que terminar de editar o vídeo. E deu problema, não é o que vocês assistiram ontem. Aí, deu problema no upload do YouTube. Tive que fazer tudo de novo. E nessas horas é que gasta... É o que eu gasto tempo, sabe? Porque... E por isso que eu sempre falo que as minhas edições são amadoras e super rápidas. Porque tem que se encaixar, assim, entre as outras coisas da vida, né? O meu trabalho não é editar vídeo de YouTube. Mas, enfim... Aí, atrasou. Ainda terminei de malhar. E aí, começamos, né? Os preparativos e o processo que vocês assistiram. Agora, no comecinho do vídeo. Mas, tipo... Acho que comecei tudo meio que com uma ou duas horas de atraso. Porque eu acordei, né? Uma hora e pouco. Mais tarde do que o meu normal. Fim de semana, o dia que não tem trabalho, né? Como hoje, feriado. Eu não acordaria às 5h45, né? Não ia de propósito. Colocar despertador pra acordar tão cedo. Mas, como eu acordo muito cedo todos os dias. O meu acordar tarde, normal, natural do fim de semana. É, tipo, 6h15, 6h30. Então... Mas, enfim... Não vou encher o saco de vocês com isso, não. Vou terminar de me arrumar. O peru já está no forno. Minha sogra trouxe... Acho que cheesecake, trouxe salada, trouxe uns petiscos. E aí, daqui pra frente, eu vou tentar continuar a filmar. Continuar filmando um pouquinho, o quanto der. Fazer uns timelapses pra não ficar muito na cara de todo mundo, sabe? Mas, daqui pra frente, vai ser curtição do feriado. E aí, eu vou filmando o quanto der. Eu estava cheia de expectativa e esperança de conseguir fazer mala pra amanhã e tal. Mas, enfim... Não deu. Fica pro próximo. Próximo, eu tenho que seguir. Vou deixar pra arrumar tudo amanhã mesmo. E paciência. Próximo, eu tenho que seguir. Uma ação de graças 2021. Mesmo arrumada às pressas, ficou bem, bem autonal. E aí, apesar de que a gente vai ficar em casa, né? E a gente não... Não usamos sapato em casa, mas coloquei uma botinha. Mesmo assim, porque estou com essa calça que tem... Que é a bootcut, né? Que é mais abertinha, assim, embaixo. E, afinal, é dia de festa. Então, estou me arrumando pra festa mesmo. E essa malha é da Caramelin. E eu acho que ainda tem um estoque. Eu acho que eu vi na página deles de promoção de ação de graças. Essa é um marrom meio avermelhado. Não sei se dá pra ver direito no vídeo. Eles descrevem como marrom. Aí tem um beijinhozinho com cinzazinho. É lindo. E tem a versão também azul marinho com verde. Que também... Lindíssimo. Não sei se ainda vai estar em estoque. Se tiver, eu deixo linkado ali embaixo. Porque as coisas da Caramelin, assim, esgotam na velocidade da luz. Mas, então, vou lá pra baixo e terminar de arrumar as coisas e começar a curtir o ação de graças. O que vocês estão jogando? A Caramelin e a Grandma. A Caramelin? A caramelin é uma coisa. Não, não, não. A regração diz que sempre começa com o jogador mais jovem. Ok? Ok, eu acho que... Ok, eu tenho todas as cartas? Sim, eu tenho todas as cartas. Até lá. 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 Oh my gosh, that's hilarious. Poor bacon. You don't get it. It looks delicious. Yeah. You don't get it. 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 Estou aqui no basement. Estou aqui no bar, preparando o meu almoço com o meu... Deixa eu ver se consigo encaixar aqui... Opa, não... Outro assim... Os meus tripés amadores... Mas, como sempre, o Thanksgiving está muito legal. Acabamos de jantar, mas que não é um jantar, né? É um almojanta, porque não almoçamos e o jantar foi... O almoço foi servido, tipo, quatro e meia da tarde. Então, acabamos de comer agora. Continuamos bebericando. O Aaron e o Frank, que é o meu cunhado, estão arrumando a cozinha. Essa é sempre a tarefa deles no Thanksgiving, é arrumar a cozinha depois. Como a gente vai viajar amanhã... A gente está dividindo todas as sobras pela família toda, para eles levarem. Cada um vai levar um um pocão para casa... E aí agora vamos servir a sobremesa. Então eu vim pegar uma reposição do meu drink... Para agora encararar a sobremesa. Eu vejo! Oh, cheesecake! Meu favorito, favorito! Talvez eu vou ter cheesecake para o meu bairro. Day 7 Talvez Talvez Davi Talvez Talvez Prim mini Talvez 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 Acabou o Thanksgiving 2021 Todo mundo foi embora Ficamos ainda de papo na mesa há um tempo A gente sempre faz Depois do jantar, depois da sobremesa A gente senta, todo mundo senta E começa a falar quais são as coisas que são agradecidas naquele ano Ou na vida como um todo A Isabela que lembrou a gente de fazer isso esse ano E eu acho que é um exercício muito importante de fazer com as crianças Eu acho que é muito importante que eles entendam que Eles são muito privilegiados Eles têm acesso a muitas coisas que não é normal Para a grandíssima maioria das pessoas Então saber apreciar isso Saber agradecer por essas coisas da vida Materiais ou não Não estou falando só de material não Estou falando do fato de que eles têm Os dois pais Tem uma família que ama eles e apoia eles incondicionalmente Tem os quatro avós ainda presentes na vida deles Tem primos, tias, tios E que ainda mais depois desses dois anos Quantas famílias estão com cadeiras vazias na mesa Então é saber agradecer pelo que temos e que somos É um exercício muito importante Não deveria ser uma vez por ano só E não é, para a gente não é É uma coisa que a gente faz com muita frequência Com todos os dias Eu sou extremamente agradecida pela vida que tenho Que Deus me deu, que construí Mas eu acho, cara, eu acho o máximo Ter um feriado que é o maior feriado nacional do ano É um feriado que é dedicado a agradecimento A bençãos e a reconhecer e agradecer pela vida Olha, machucou o pezinho dele, né, olha That would be the worst idea O que? De queimar seu pé? Pode assim? Para você aparecer? Sim? Que cara é isso, hein? O que você agradeceu esse ano no Thanksgiving? Hein? Agradeceu pela bobeira? Agradeceu pela mamãe? A vida, cuidado ali atrás Você vai chutar o lego A vida intensa com meninos em casa Sabe no sofá? Pula no colo Que eu te levo lá pra cima Vem Bela, vou preparar o banho, tá? Não Pula Metaforicamente falando Não é pra pular de verdade Vai, segura na sua perna Você tá ficando Segura com a sua perna Vai, você tá ficando muito grande Isso Vem Vamos subir Ai, como você tá pesado Mas você tá muito grande Vem Vamos dormir Manda um beijo Fala Feliz ação de graças Happy Thanksgiving Bem, crianças na cama E estou pronta pra acabar o dia Me desmontar Colocar uma calça de pijama Tirar maquiagem Tomar banho Mas Antes de acabar o vídeo Eu queria vir aqui E deixar o meu agradecimento Por todos vocês Já que é um dia Especial Pra agradecer Pelas Pequenas e grandes Coisas na vida Eu não podia acabar esse vídeo Sem falar o quanto Eu sou agradecida Por ter esse espaço Por ter essa comunidade Não é Não é um canal grande Não é um canal profissional Mas eu acho que a gente tem Uma comunidade Tão legal aqui A troca de ideias É tão boa Milagrosamente O número de haters E comentários raivosos É É minúsculo E até Esse tipo de comentário Eu sou agradecida Por isso também Porque me faz refletir Como Tem gente Por aí Que Cara Simplesmente não é feliz Que Projeta Suas frustrações As suas infelicidades Nos outros E Estranhos Na internet E A realidade É que a grandíssima Maioria de nós Aqui nesse canal É Não somos assim E isso também Me faz agradecer Muito Por isso É Quero agradecer Pela companhia Que vocês me fazem É Por Permitir Que eu Tenha Esse meu lado Criativo De fazer vídeos De editar vídeos Que eu me sinta Conversando Com alguém Que eu me sinta Conversando Com vocês É Me dá uma oportunidade De continuar falando português De continuar praticando E pensando Na minha língua E manter esse laço Com o Brasil E também com Portugal Que também Faz parte Da Da minha história Da minha família E tantos de vocês São De Portugal Ou então moram em Portugal No momento Então É Não poderia terminar Esse vídeo Sem agradecer Do fundo do meu coração Por todos vocês Por estarem aqui Por me fazerem companhia E por deixarem O meu dia Tão mais Feliz E mais criativo E é um espaço Onde eu me sinto Muito confortável E eu me sinto Muito eu Eu me sinto muito assim A minha vida Minha persona online É Sou eu De verdade Não tenho uma persona Online Porque Esse não é o propósito E eu também Agradeço Muito por isso Então Eu vou acabar o vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado De acompanhar Um pouquinho Essa semana De preparativos De ação de graça É uma semana Sempre Muito animada Muito atarefada Mas é uma semana Muito Muito feliz E que daqui pra frente Eu posso falar Vontade de Natal Sem ninguém ficar Reclamando aqui Mas e o Thanksgiving? Vocês já esqueceram Da ação de graças? Então agora Passou a ação de graças E oficialmente Podemos começar Com o Natal Não As brincadeiras A parte Muito obrigada Pela companhia Pelos Pelos likes Pelos comentários De encorajamento Pelos comentários Bondosos E gostosos De ler Que vocês me deixam Todos os dias Espero que vocês tenham Gostado De mais esse E Fiquem por aqui Continuem Me fazendo companhia Porque tem Tem mais vídeos Por aí Então muito obrigado Por terem assistido Mais esse vídeo E até o próximo Tchau Tchau